Caros irmãos e irmãs, o quarto domingo da Páscoa é considerado o domingo do bom pastor, pois todos os anos a liturgia propõe neste domingo um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como bom pastor. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe hoje à nossa reflexão. O texto do Evangelho que hoje nos é proposto está dividido em duas partes, ou em duas parábolas. Na primeira parábola, Jesus apresenta-se preferencialmente como o pastor, cuja ação se contrapõe a esses dirigentes judeus que se arrogam no direito de pastorear o rebanho do povo de Deus, mas sem serem pastores. Jesus não usa meias palavras. Os dirigentes judeus são ladrões e bandidos, que se servem das suas prerrogativas para explorar o povo, ladrões, e usam a violência para o manter sobre a sua escravidão, bandidos. Aproximam-se do povo de Deus de forma abusiva e ilegítima, porque Deus não lhes confiou essa missão. Não entram pela porta. Foram eles que a usurparam. O seu objetivo não é o bem das ovelhas, mas o seu próprio interesse. Ao contrário, Jesus é o pastor que entra pela porta. Ele tem um mandato de Deus e a sua missão foi-lhe confiada pelo Pai. Ele entra no redio das ovelhas para cuidar delas, não para explorá-las. A sua missão é libertá-las das trevas em que os dirigentes as trazem e conduzi-las ao encontro da luz libertadora. Como é que Jesus exercerá a sua missão de pastor? Em primeiro lugar, irá chamar as ovelhas. Chama-as pelo seu nome, porque conhece cada uma e com cada uma quer ter uma relação pessoal de amor, de proximidade, de comunhão. Para Jesus, não há massas, mas pessoas concretas, com a sua identidade própria, com a sua riqueza, com a sua dignidade. Não obrigará ninguém a responder-lhe, mas os que responderem ao seu chamamento farão parte do seu rebanho. A esses, Jesus irá conduzi-los para fora. Jesus veio criar uma comunidade humana nova, a comunidade do novo povo de Deus. Depois, o pastor caminhará diante das ovelhas e estas o seguirão. Ele indica-lhes o caminho, pois ele próprio é o caminho que leva à vida plena. As ovelhas escutam a sua voz, porque sabem que só a voz de Jesus as conduz, com segurança, ao encontro da vida definitiva. Na segunda parábola, Jesus apresenta-se como a porta. Aqui, ele já não é o pastor legítimo que passa pela porta, mas a porta. O que ele quer traduzir com essa imagem? A imagem pode aplicar-se aos líderes que pretendem ter acesso ao rebanho, ou pode aplicar-se às próprias ovelhas. No que diz respeito aos líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas, se não tiver o mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por Jesus. E significa também que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas, se não tiver os mesmos sentimentos, a mesma atitude de Jesus, que não é a de explorar as ovelhas, mas a de dar-lhes vida. No que diz respeito às ovelhas, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as pastagens que dão vida. Passar pela porta, que é Jesus, significa aderir a ele, segui-lo, acolher as suas propostas. Legenda Adriana Zanotto E aí